Oi pessoal, tudo bom? Vem comigo. Olha aí, mais uma questãozinha bem interessante para a gente discutir esse assunto. Olha, ele coloca assim, a maior parte de energia de que nosso corpo necessita vem da combustão de carboidratos por meio da respiração celular. O corpo utiliza energia para contrair os músculos, construir e reparar os tecidos e manter a temperatura corporal. O excesso é armazenado como gordura, reserva de energia para o corpo. A composição de óleos e gorduras de origem animal ou vegetal, comumente indicado nas embalagens dos alimentos, é expressa como gorduras. Um tipo de óleo vegetal geralmente usado na população é o óleo de soja. Olha ele aí. Considere a fórmula do óleo de soja como sendo C56, C100, H100 e O6. Aí ele deu a massa molar 68, né? A partir dos dados, conclui-se que a energia liberada na combustão de 1 grama do referido do óleo de soja é, pessoal, vê bem, ele quer saber a energia da combustão de 1 grama. Então, a combustão de 1 grama, a gente vai ter, olha pra isso, C, qual é a fórmula que ele mandou? C56, H100, O6, não é isso? É, olha aí. E a entalpia dele vale 18,08. 18,08 kJ por mol. Mais O2, dando quem, pessoal? CO2 e liberando água. Isso é uma combustão, né? Quanto é a do CO2? 393. E quanto é a da água? A da água é menos 2,8,6. O oxigênio é a substância simples, vale zero, né? Vamos agora balancear, que é o segundo passo de qualquer questão. Aqui eu tenho 56 carbonos. E aqui eu tenho 100 hidrogênios, multiplico por 50. Olha quantos oxigênio vai ter. Ave Maria, 56 vezes 2, que dá 112, mais 50, dá 162. Como ali eu tenho menos 6, né? Como eu tenho menos 6, aí já vai ficar 156. Logo, pra balancear, aqui são 78. Meu Deus do céu. Pronto, vamos achar o ΔH? Vamos sim. Quem é o ΔH? Entalpia do produto menos entalpia do reagente. Tem cuidado aqui, tá, pessoal? Quem é a entalpia do produto? A entalpia do produto vai ser, olha pra isso, 56 vezes, meu Deus, 56 vezes 393. Isso aqui dá quanto, pessoal? Menos 22.008. E aqui, 50 vezes 286. Isso dá menos 14.300. Então, 14.300 negativos, né? Com 22.008, você vai ter menos 36.308. Então, aqui, eu vou ter menos 36.308. Menos, aí aqui, ó, menos 1.808. Então, quanto é meu ΔH, pessoal? Meu ΔH vai ser menos, né? Menos 36.308. Menos, menos, menos 1.808. Isso aqui vai dar menos 34.500 na unidade que a gente tem de quanto, pessoal? Kilojoules por mol. Então, veja, mas ele não quer para por mol, ele quer para 1 grama. Então, 34.500 é se for para 1 mol. 1 mol dessa belíssima amostra de óleo é igual a quanto? Olha aí, ó. 8,68 gramas. Eu quero para 1 grama. Então, eu pego e divido agora 34.500 por 8,68. Eu sei que você está dizendo assim, vou fazer uma conta desse tamanho, não tenho nada a ver com isso, hein? X é 39,74 quilojoules. E a resposta da nossa questão é letra C. Questão bem interessante, né? Primeiro, eu tive que achar o ΔH. E depois, quando eu achei o ΔH, isso é para 1 mol do óleo. Ele queria para 1 grama. Então, eu dividi pelo mol e achei direto. Valeu.